Nesse vídeo vou mostrar como passar para outra cidade e pegar o helicóptero no GTA Vice City Story. Primeiro você tem que ir até a avenida principal da cidade. Agora a gente vai precisar de um caminhão bem grande. Só tem um que dá certo. Ele sempre fica estacionado no mesmo lugar. Vou mostrar o caminho. Venha por aqui. Aqui está. Só dá certo com ele. Agora você tem que levar o caminhão para o lugar que eu vou mostrar agora. Tenha muito cuidado para não amassá-lo. Venha por aqui. Siga até o final da avenida. Continuando. Você deve estacionar o caminhão desse jeito. Deixe ele encostado no muro. E o pneu em cima dessa linha. Desse jeito. Agora você deve pular em cima do caminhão. Desse jeito. Agora é só pular do outro lado. Você deve pular naquela parte mais baixa da grade. Pronto. Agora vamos pegar o helicóptero. Eu recomendo que você salve o jogo nesse ponto para não ter que fazer tudo de novo. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como salvar o progresso de qualquer jogo no PPS e SPP. Vou deixar o link na descrição. Continuando. A gente vai precisar de um transporte. Vou pegar esse. Agora a gente tem que ir até aquele prédio grande. É lá que fica o helicóptero. Encontre a entrada. Pronto. Aqui está o helicóptero. Vamos fazer um teste. Mas primeiro vou pegar esse brinquedinho KKK. Não esqueça de se inscrever no canal. E deixar o like no vídeo. Valeu.